Olá a todos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um belíssimo texto do filósofo romano Lúcio Aneu Sêneca, que nasceu no ano 4 a.C. e morreu no ano de 65 d.C. Teve uma vida bastante ativa, foi político, foi conselheiro de imperadores, participou de várias tramas palacianas envolvendo imperadores romanos e em dado momento se torna preceptor do imperador Nero. Ele era amigo da mãe de Nero, a Agripa, que em dado momento o recruta para cuidar da educação do jovem pupilo que vai se tornar com o assassinato do seu padrasto Cláudio, imperador do Império Romano e é um nome que tem todo um conjunto de aspectos muito negativos envolvidos a esse imperador. Uma figura um tanto atormentada, violenta, brutal, que inclusive vai matar a mãe no ano de 59 d.C., cometendo matricídio e o Sêneca ainda permanece sob as ordens do Nero até o ano de 65. Vários anos ainda vai ele servir a esse imperador, até que em 65 d.C., em função de desacordos políticos, em função de tramas palacianas, ele acaba tendo que cometer suicídio por ordem do imperador Nero. O Sêneca foi um dos principais nomes da filosofia estoica entre os romanos. Uma filosofia que havia sido, vamos dizer, que havia tido a sua origem alguns séculos antes. A filosofia estoica nasce na Grécia no início do século III a.C. e vai, ao longo da sua difusão, angariar para o seu seio uma grande quantidade de intelectuais, de filósofos, dentre os quais o imperador Marco Aurélio, o grande tribuno, o grande orador Cícero e vários outros nomes. E é uma filosofia que tem um fundo moral muito pungente, tem um fundo moral que vai também, na Idade Média, atrair vários dos religiosos ligados à religião católica, que vão se encarregar de difundi-la, de dar a ela uma sobrevida durante toda a Idade Média. vai ter uma importância muito grande. O Cícero pregou, então, durante muitos anos, por meio de vários livros que deixou escrito entre nós, essa filosofia estoica, que é uma filosofia que prega a ataraxia, aquela imperturbabilidade do ser humano em face das atrocidades, melhor, das atrocidades não, das controvérsias, das dificuldades, dos reveses da vida. É aquela filosofia que vai buscar, no ensinamento moral, o equilíbrio em face da vida, das suas dificuldades, das intempéries que ela nos coloca no nosso caminho. Então, é uma filosofia toda que está calcada na ponderação, no equilíbrio, na racionalidade, na moderação, e que distoa em boa parte da vida que o próprio Sêneca, como propagador dessas ideias, levou. O Sêneca, como eu disse, foi alguém muito ligado à política do Império Romano, e ocupou vários cargos, e foi um homem muito rico durante toda a sua vida, e realmente a sua vida pessoal discrepa enormemente daquela filosofia que ele prega nas suas obras. Isso foi motivo já de muitas críticas que ele recebeu tanto dos seus contemporâneos quanto ao longo da história. Mas o certo é que a obra do Sêneca é uma obra de grande valor estético, de grande valor literário, de grande valor moral e filosófico, e sobrevive até hoje porque os ensinamentos que ela nos propõe são ensinamentos de caráter moral prático que encontram guarida, que encontram ressonância, que encontram repercussão e aceitação até os dias de hoje. A sua principal obra, para muitos dos estudiosos de Sêneca, é essa obra que eu tenho aqui em mãos, uma tradução feita em Portugal pela editora Calusti Gubenger, que é a obra das suas cartas a Lucílio, que seria um seu pupilo, para o qual ele vai, por meio de cartas, são mais de 200 cartas, nas quais ele vai destilando em face desse pupilo a doutrina estoica. Eu vou ler aqui só a primeira carta, que eu acho belíssima, por meio da qual a gente já vai percebendo uma série de ensinamentos morais, uma série de posturas, de valores, para que cada um de nós possa conduzir da melhor forma possível, nessa perspectiva da filosofia estoica, as suas respectivas vidas. Então, nessa obra que a Gubenger publicou, é uma obra encadernada, com sobrecapa, é um volume belíssimo, de mais de 700 páginas, foi publicada em 1991, em Lisboa. Então, nessa primeira carta aqui, que eu gostaria de ler para vocês, está já colocada de forma sintética toda a filosofia moral que permeia o estoicismo. Vamos, então, a essa carta. Vai dizer, então, o Sêneca, dirigindo-se a esse pupilo, o Lucídio. Procede desse modo, caro Lucídio. Reclama o direito de dispor de ti. Concentra e aproveita todo o tempo que até agora te era roubado, te era subtraído, que te fugia das mãos. convence-te de que as coisas são tal como eu as escrevo. Uma parte do tempo é nos tomada, outra parte vai-se, sem darmos por isso, outra deixâmbola escapar. Mas o pior de tudo é o tempo desperdiçado por negligência. Se reparares bem, durante grande parte da vida, agimos mal. Durante a maior parte, não agimos nada. Durante toda a vida, agimos inutilmente. Podes indicar-me alguém que dê o justo valor ao tempo, aproveite bem o dia, aproveite bem o seu dia e pense que diariamente morre um pouco? É um erro imaginar que a morte está à nossa frente. Grande parte dela já pertence ao passado. Toda a nossa vida pretérita já é do domínio da morte. Procede, portanto, caro auxílio, conforme dizes, preenche todas as tuas horas. Se tomares nas mãos o dia de hoje, conseguirás depender menos do dia de amanhã. De adiamento em adiamento, a vida vai se passando. Nada nos pertence, Lucídio. Só o tempo é mesmo nosso. A natureza concedeu-nos a posse dessa coisa transitória e evanescente, da qual quem quer que seja não nos pode expulsar. É tão grande a sensatez dos homens que aceitam prestar contas de tudo quanto, malgrado o seu valor mínimo ou nulo, e pelo menos certamente recuperável, lhes é emprestado. Mas ninguém se julga na obrigação de justificar o tempo que recebeu, apesar de ser este o único bem que, por maior que seja a nossa gratidão, nunca podemos restituir. Talvez te apeteça perguntar como procedo eu que te dou todos esses preceitos. Destiei com franqueza, como alguém que vive bem, mas sem esbanjamento. Tenho as minhas contas em dia. Não te posso dizer que nunca perco tempo, mas sei dizer-te quanto, por quê e de que modo o perco. Posso prestar contas da minha pobreza. A mim, porém, sucede-me o mesmo que há muitos que, sem culpa própria, ficaram reduzidos à miséria. todos perdoam, mas ninguém ajuda. O que mais há a dizer? Não considera o pobre aquele a quem basta o pouco xin que tem. Prefiro, contudo, que tu preserves os teus bens e que o comeces a fazer o quanto antes. Conforme dizem os nossos maiores, já vem tarde a poupança quando o vinho está no fundo. É que o que fica no fundo, além de ser muito pouco, são apenas as boas. Espero que tenham gostado. É um autor que eu tenho grande predileção, que eu tenho grande interesse, que eu tenho lido ao longo dos anos e espero que você se sinta também sugestionado, estimulado a buscar a obra desse grande nome da filosofia estoica, da filosofia romana. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.